Número 2 entrou no lugar do Berger, número 14, e o Frank, número 24, entrou no lugar do Heinrich. E o Borussia arriscou o chute rasteiro, o goleiro Sérgio, bem colocado, fez a defesa. O Flamengo voltou com a mesma equipe que terminou o primeiro tempo. Olha o lançamento do Rodrigo para o Romário, boa bola, vai ficar na cara do gol, pode ser o empate do Flamengo! Gol! Romário do Flamengo! Um belíssimo lançamento de Rodrigo, a velocidade de Romário. E aí na cara do goleiro ele é infalível, um toque seco no canto esquerdo do goleiro, a festa de Romário pedindo a participação da torcida na comemoração do...